Caros noivos, o Diego e a Kátia hoje nos convidaram para uma grande festa É um enlace matrimonial, é o sacramento do matrimônio Que vai se realizar dentro dos nossos olhos Sua alegria é a maior, mas a alegria é muito maior também dos pais Do Sr. Simão e a Dona Eliana, o Volmar e a Vânia Que nesse dia venham seus filhos diante do altar, tomando uma decisão importante E que é por toda a vida E que é por toda a vida E que é por toda a vida Caros noivos, para celebrar esse enlace matrimonial Nós queremos participar de vossa alegria Pois vocês resolveram estabelecer o seu novo lar Ao entrar nesta igreja da paródia de Santo Antônio Santo Antônio vos abençoe Diego e Kátia E estes aqui para unir-vos em matrimônio É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim Sim Kátia Te recebo como minha esposa Te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 A gente tem o privilégio de ter pais como vocês Isso eu tenho certeza que não é qualquer um Amém Amém Amém